E aí, rapaziada, mais um vídeo pro canal, certo? Meu mano João, meu mano Caco gostou aí, tá ligado? É isso, acompanha esse conteúdo aí que tá pesado, bora! Controlar de novo aí, rapaziada! Olha esse que tira do cunhão! Olha que bagulho louco, só desencaixar, né? Pesado! Olha lá! Me perguntou quem tava com o desse aerobrão, mano! É! Isso é diferente, né? O Dexter tem um desse aqui! Ah, deve ser, hein! Cê vê esse aerobrão de turismo? Nossa, eu sou louco, hein, mano! Não, tem umas peças ali muito foda, mano! Tava vendo esse conjunto vermelho ali, ali fora ali, nossa! Tem umas peças ali! Aí, quer tomar alguma fita, alguma água, alguma parada? Tomando águinha aqui! Ô, você tem água aí sem exigir nada, mano? Tem! Pai, chegou uns bagulho da vó, chute também, pô! Tava falando com o Jélio agora! Grandão! Os conjuntos, os bagulho, chegou, viado! Pai, vou ver o size! Grandão! Primeira vez que eu tô vendo esses turistas assim, ó! Os bagulho mais largos, né? É mais da hora, né, viado? Tudo que cê só falou pra o Irmão Luçaça! Olha isso que ele falou! Essas daqui a mim aqui! Vou levar esse garquinho, hein, Bruno! Fascar isso aqui, ó! Esse é pesadão! Não, cê tá falando, cê tá falando, cê tá falando, cê tá falando! Pega pra calçona! Rodrigo, eu falo pros caras! Eu falo pra os anos tempo atrás, os caras fiquem marquesse, marquesse! Lembra o meu chapéuzinho aqui? Eu que lancei essa moda no Brasil aí! É! Eu que lancei! Ficou tirando o bagulho ainda, que isso! Não, chapéuzinho eu usei pra caralho! Mas eu achei que eu tinha... Ó, que bagulho louco! Eu achei que eu tinha perdido! Esse chapéuzinho lá em casa! Porra nenhuma, tava no meio dos bonés! Comprei outro! Tô com os dois lá agora, o pretinho! Igual? Igual! Poxar ou ele perdeu? Ele perdeu, ele vai botar o outro! Coquinhos pretos! É, vai! Bota aí, cê tá matando a pássima! Cê é louco, matando! Cê é só esse vestido! Tem logo a pôr no bolzinho! É? Vê essa daí? É! Ah não, ainda vira não! Matou, ele matou! A winda sonora, rapaz! A winda sonora, rapaz! A winda sonora, rapaz! Burberry! Adidas! Burberry com o Kiki Silver! É Adidas! Pode sair na... A regra... Pode vir! Quer tirar uma foto comigo? Adidas! Bicho! E aí, quer vir falar de moda ainda! É que hoje de jeito que eu saia foi... Não, parou! Certo! 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 Visou na rua, já tem que estar na passada! Eu fui esperando na cota! Ele provou assim que o Brunão vai falar na hora! É um marketing de... O Jordão! Sabe o que tem que fazer? A hora que for encostar aqui tem que parar de avisar! Tem que chegar do nada! Não dá tempo dos caras bolarem o roteiro! Ui! Que legal, cê é! É! Tem o João Cleber aí! Os caras estão comentando na página lá! Aí o João Cleber! É cara! É! Aquilo foi combinado! Pô, aquela azulzona que eu peguei aqui, eu uso pra caralho! Muito louco! Não, cara! Aquilo foi combinado! Hum? Isso foi combinado, seu! Juro por Deus que não foi! Juro! Juro! Estava legal! Bruno Cleber! Ah, agora? Cleber Vinicius! Já não dá muito bom agora, cê falou! João Vinicius! E o Valgui ficou os três meses pra ser lançado, o maior preço corrente, foi o único preço corrente que não... Não, eu queria que ele lançasse, nem era pra lançar, sei que o Valgui lançou. Tô louco. Ele tinha falado pra soltar, depois ele vai falar o que, Valgui? Você tá treinando? Tão até agora. Voltou agora, é o ano inteiro voltando, o cara nunca tá treinando, ele tá sempre voltando a treinar. E o Barça? O melhor dia pra treinar pra ele é sempre amanhã. Faz outro projeto. Amanhã. Vamos marcar um treino? Vamos, cara. O Toguru chamou o pai lá. Tá da hora? Tá da hora a academia aqui? É terça-feira, cara. Ele não sabe o que você vai fazer hoje. Pai, encosta aí, vou fazer um treino com a galera, encosta aí, passa que eu tinha uma responsa. Eu quero encostar lá. Vamos aí, Baratinha? Vamos fazer o Baratinha pegar o chefe? Fazer seu conteúdo da hora. Tirar uma barata no tante. Imagina. Não, você vai zoar, parceiro. Não, não vai. Parece um mitinho, parceiro. Você veio lá no Gagamilano? É. Você tem que dar uma secada aí, né, Bruno? Fala aí, mano. Tá feio, né? Tá falando. Olha o Frenha. Frenou o Frenha. Frenou o Frenha aqui. Olha aí, ele treina todo dia. Vou marcar o Toguru na história aí, Toguru. 90 dias. Tá tomando veneno, né, Bruno? Tá tomando veneno, né? Você é louco, velho. Tá tomando agulhada. Não, rapaz. Eu brinco assim, mas eu só fiz a academia pra secar, desinchar. Deu uma desinchar e agora eu tô... Boa, tá vendo? Eu não brinco até nem ficar. Tipo, acho... Ô, corpo é um boi. Você tem que ter um corpo que você consegue manter. Tá tomando umas agulhadas aí, rapaziada. Você é louco. Agora tem uns caras que tem que ficar... Tipo assim, você tem um corpo que você tem que ficar que nem louco. Tem que comer isso, tem que comer aquilo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode comer aquilo. Não, eu faço uma dieta simples. Não, essa aqui a manga já ficou melhor, mas se ele tiver a XL dessa aqui... Ó, irmão, isso é assim, ó. É a XL? Dois G, mas ela é ovo. Ah, esse daqui vai ficar legal. É a XL daqui. Aí, ó. Isso aqui é a chave? Isso aqui é a sua alma, né? Aí, ó, Joãozinho. Você tem que ver pra fazer? Não, não. Agora já era. Deixa eu ver. Você traz um mátil. Mas vai ficar com fecho aqui. Vai ficar com fecho aqui. Vai ficar com fecho aqui. Ele perguntou a tatuagem aí, cara. Você é louco? Mentira. Os caras filmaram, cara. Agora perguntou da tatuagem, perguntou também, deixa eu ver o abdômen aí, se perguntou. É, me perguntar, se a cara me deu certo, deixa eu ver se o abdômen tá certo, olha aí. Esse daqui é chato. Né? Pô, 42, né? O que você acha assim, ô câmera? Você acha da hora? Isso é louco, toca, filho. São calçadinhos, né? Calçadinhos fica legal, né? Só não são os kits combinados. Só se for um caminhão da preta, né? O kit todo preto também. Mas daqui é bala, viado. Legal. Não, é chave mesmo, né? É uma calçadinha. É uma calça larvona que se fosse ficar lá. É uma camiseta. É uma camiseta, né? É uma camiseta. É uma camiseta. Vou levar ele. Vou pegar outro pra ele, né? Pô, papo reto. Aquele, né? Aquele, né? Amarelinho com azul com a calça jeans, argona clarinha. A camiseta branca, o preto. É, mano. Dá um papo reto aí, Paty. Aproveita que a tomada já tá ligada. Você tá no 7-3 ou não? Lógico que eu tô, você é louco? Tá no 7-2. Tá de fresco, o que não ia passar a voz. Não sei o quê. Quem que falou isso? Foi na minha casa e não passou a voz. Não, você tá me metendo louco. Eu fui na casa dele lá no passear a voz porque eu tava viradão. Já de campo. Joãozinho já passou, o Marques, o GP, o Eric. O boy aí, o GM que tá puxando também o bonde do Quest. Os caras sabem, eu sempre ganhava por último, não é? O bagulho meu, meu. Ganhava por último. Tuto, Tuto, Rian. Temos. Quem? Quem? Quem que você falou? O Lipe? Mais umzinho. De pé, monstro. O Daniel queria entrar também. Chave. O Paulinho falou que ia entrar também. Chave. Ah tá, pô. Esse daqui é luquinho. É? Vai de pé, não? É? 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 Esse daqui é diferente. Ah, o zíper. Aí, o Vini, é igual o que eu te dei lá, ó. Só que você ia juntar a cor, você ia achar. O zíper, né? Essas zíperas, eles já... Ah, essa daí já é legal, hein? Essa é diferente? É diferente. O que é essa daí? Ah, daí eu tenho essa. Essa daí, né? É um acidente alto. Vou provar lá. Vou provar lá. O que que papo é tomando? O que que cê toma? Eu? Só que eu já tiro. Hã? De cavalo, né? Pera só, eu não tomo nada não, pô. Vai comprar o... Tô puro agora. Ninguém tá puro. Olha, esse daqui já é mais legal, né? Né? Tamanho, esse daqui já é mais da hora, né? Agora chegou a ligar dinheiro. Desse buco, ó. Vamos lá, então. Ligar dinheiro desses buco agora. O que você acha desse tamanho aqui pro Chaves aí? É. É, o tamanho do Cucu, mano. Olha, três de cada. Quem fizer mais, quem trençar os três ganha. É atrás dessa linha aqui, ó. Eu não tenho cem pra postar. Eu vou te empresta. É juntos, filho. Vamos fazer uma de cada, intercalado. Cada um joga uma, entendeu? Você vai jogar só as três novas? Não, mas aí foi de agrado. Aí, esse daqui com o Nike vai ficar louco, essa camiseta. Com o Nike, um minuto. Aí, não ia largar, não? Nossa, passou o braço aqui. Passou a dobra do braço. Vai. É? Não, foi o seguinte. Se você acertar as três, eu não pago as contas. A conta. Aí é bom, hein? Ah! Foi muito cagado. Você tá ligado, né? Você foi muito cagado. E o Barata tá na frente. É? É só a última, né? Não, você tem mais uma, né? É. Ah, filha da m... Vamos! Você enraja, galera! Mentira, mano! Engraçado, velho! Quer mais uma? Vamos, Caco! Vai vocês dois! Vem! Aí você começa, já vem com 100, depois eu aposto 100. Eu te empresto 50. Fazer a gestão de banca. Você começa, vai! Tá ganhando, né? Vai de cara, hein? Ele já pegou a mão, né? Vai pra trás, ó! Estica o braço, já que tá lá dentro da rede, cara! É, entendeu? Um a zero, um a zero, vai! Sai daí, cara! Ele tá roubando! Dois a zero! Caralho, você já pegou amanhã! Engraçado! Dois a um! Dois a um! Ah, então não tem nem como, é três de armeias de cada? Eu tenho que pagar a minha conta, vamos? Quer fazer? Vamos pro caco agora. Vai no cem, caco. Vai então. Presta esse cem. Começa aí, começa aí. Os caras jogaram assim nunca. Presta esse cem aí pro começo? Tem que sacar o cem e o cem. Tem que casar, né? É. Vai aí. E aí que cê dá uma pique aí? Não, não. Vou recuperar. Não acho que o negócio é recuperar não. Pede o pessoal. Presta assim aí. Presta assim aí. Eu te pago. Quer que eu investe aqui? Quer vale? Você não tem? 20%. Eu faço pique pra você. Joga uma porcentagem em cima. É, 150. Vai. Começa. O que que tá hoje? O bagulho tá azul, cara. Anota. Tem uma chave de tinta. Calma aí, calma, calma. Ganhei dos dois e fiz vale pros dois. Acertou? Ah, você joga todo dia essa porra aí. Não joga todo dia, porra. Pô, mas não é. Quando eu joguei essa porra aí. Não, mas dá licença aí, porra. Dá licença aí, dá licença aí. Dá licença aí, dá licença aí. Tá na casa da porra. Mázer. Mázer. Não, não. Não, não. É todo dia essa porra aí. Não, não. Não, não. Acabou já, né? Você jogou três já, já? Eu errei duas. Eu errei duas. Eu errei duas. Não, não. Joga aí a última aí pra confirmar, pra dar o confere. Aí fica pesado. Você emprestou sempre de novo. Você emprestou sempre de novo. Ah, deve ser cobrado dele. Agora eu quero com você, vamos. Aí, vou pagar a conta aqui. Então é que eu vou ficar sem dinheiro aqui, de boa. Ganhando. Vai, começa. De novo, mano. Pegada do João, parceiro. Questão de honra. Já é rumo, mano. Ó, que bala estranha essa. Você tá indo muito pra frente, hein, mano? Vai puxar ali no barco. Há que descerado, mano. Um a zero. Você jogou duas, certo? Joga em um. É. Não, você que começou, só o ultimo. Se liga, mano. Você que começou, tá filmado. Você começou? Aí! Tchau, cagaço também, questão de honra, vai! Pode! Questão de honra! Pai ganhou, eu recuperei! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!